Castelo do Sonho Sobe aqui em cima e vamos lá na próxima Era a terra do ouro, né? Ah não, aí não vai dar não O ouro acabou aqui, será? Aí eu volto e eu vou O povo parou de tirar o ouro aqui nessa cidade? Castelo do Sonho? Parou Cigarinho inteiro Acabou bonito, não mentira Pessoal vendendo aí na feirinha, né? É